Durante esta semana, os profissionais da educação de Nova Mutum receberam uma formação continuada sobre primeiros socorros. A capacitação é em virtude da Lei Municipal nº 3.139, barra 2019, conhecida como Lei Lucas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cursos de primeiros socorros aos funcionários e professores da rede municipal de ensino. A lei foi instituída após o caso de um garoto que morreu engasgado em uma escola em São Paulo. A Lei Lucas surgiu devido a uma situação de um aluno que foi ter um evento escolar, ele se engasgou e ninguém sabia o que fazer para poder salvar aquela criança. Daí surgiu essa lei. A Lei Lucas é especificamente para os profissionais da educação, na qual eles vão estar capacitados em estar realizando o atendimento pré-hospitalar, se caso houver a necessidade. O objetivo da Secretaria de Educação é formar 60% dos profissionais. A capacitação aconteceu no SEFEM e teve a duração de 8 horas cada turma. Esta semana, 4 turmas já passaram pela formação. O soldado afirma ainda que as aulas vão garantir que os profissionais estejam preparados para acidentes que possam acontecer. Todos os profissionais da área da educação, eles já têm uma certa responsabilidade com as crianças, né? E essa capacitação, ela não é uma coisa a mais, né? É um complemento da responsabilidade que eles já têm, tá? Então a gente está dando, ministrando essas aulas aí, tanto na teoria quanto também na prática, para deixar todos aí sapos na hora que precisar de uma situação real, de fazer um atendimento pré-hospitalar para nossas crianças aqui do município. A maior ocorrência que acontece nas escolas é o engasgamento das crianças. E esse também foi o foco da formação. O maior foco total que a gente está impondo é a questão do OVAS, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. O famoso engasgamento, né? É muito comum que as crianças, às vezes, que estão fazendo o seu lanche lá, brincando e tudo mais, venham a engasgar. O principal foco é esse, né? Os profissionais da área da educação saberem o que fazer caso uma criança venha a engasgar. Porém, a gente, em conjunto, colocou coisas mais básicas que podem acontecer no dia a dia também. Em questão de fraturas, escoriações pelos membros, né? Muitas crianças, às vezes, brincando, caem, batem a cabeça, machucam o braço e tudo mais. Então a gente englobou todo esse tipo de atendimento, juntamente com essa lei Lucas, para deixar ali os profissionais da área da educação, né? Bem safos na hora de estar realizando um procedimento. Todos os anos, o Corpo de Bombeiros apoia a Prefeitura com essa formação e pretendem continuar com a parceria, onde o bem maior são as crianças. A gente faz essa capacitação e, ao decorrer do tempo, a gente faz uma reciclagem com esses profissionais da área, né? Para eles estarem sempre aptos a estar atuando, se caso houver necessidade.